E agora vamos falar um pouco sobre os lipídios. Os lipídios é uma família de compostos solutos em solventes orgânicos, não é solúvel em água, ok? E os lipídios incluem os triglicerídeos, que são gorduras e óleos, os fosfolipídios e esteróis. Então, basicamente podemos dividir os lipídios em dois componentes. Gorduras, que são lipídios que são sólidos em temperatura ambiente, a 25 graus. E óleos, óleos são líquidos, são lipídios líquidos em temperatura ambiente, em 25 graus. E quais as funções dos lipídios no organismo humano? Primeiro, reserva de energia, talvez a mais importante. Lembra quando você comeu todo aquele churrasco e agora você olha para sua barriga, Você está vendo aquele pneuzinho que está te incomodando, na hora que você senta ele aparece que aumenta de tamanho? Pois bem, isso daí é sua reserva de energia. É o seu corpo tentando poupar energia como forma de lipídios. A gente viu que os carboidratos também armazenam energia, mas não chegam nem perto da quantidade de energia que um lipídio é capaz de armazenar. Armazenamos a energia do carboidrato, só por título de curiosidade, de forma limitada. E já os lipídios, não. Armazenamos de forma ilimitada. Infelizmente, se a gente começar a comer, 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 a gente engorda. E isso de forma certamente ilimitada, porque esse número de células vão se multiplicando, vão crescendo e cada vez mais. Então, além dessa reserva de energia, os lipídios também são combustíveis celulares. Eles fazem regulação de hormônios. Eles são componentes estruturais de membranas. E eles também fazem isolamento e proteção de alguns órgãos. Sabemos também que os lipídios são responsáveis por a sensação de saciedade. Saciedade é sensação de plenitude, ou satisfação que você tem depois que experimenta uma refeição. Que você não tem mais vontade de comer, você está saciado. Sabemos também que, diferente de todos os outros macronutrientes, os lipídios fornecem mais energia por grama que carboidrato e que proteína. Isso a gente vai ver detalhadamente na próxima aula sobre energia e metabolismo. Então, vamos detalhar alguns conceitos sobre lipídios. Os ácidos graxos, eles são ácidos orgânicos, compostos de cadeias de carbono de vários comprimentos. Os ácidos graxos possuem uma extremidade ácida de hidrogênios ligados a todos os carbonos da cadeia. Então, a unidade dos lipídios podemos chamar de ácidos graxos. O glicerol é um composto orgânico, tem três carbonos apenas de comprimento e ele tem um interesse específico no organismo humano, pois ele forma os triglicerídeos. Então, o corpo combina três ácidos graxos com o glicerol para formar o triglicerídeo, que é a forma de armazenamento de gordura do organismo humano. E aí, a gente tem algumas definições. Os ácidos graxos, por exemplo, insaturados e saturados. Vamos falar de cada um deles. Os saturados, eles são ácidos graxos com o número máximo de átomos de hidrogênio preenchendo essa molécula. Então, eles não possuem nenhum ponto de insaturação. Temos hidrogênio, então, em todos os pontos. A gordura saturada, por exemplo, é um triglicerídeo que contém três ácidos graxos saturados. Aí, a gente tem o ácido graxo insaturado. O ácido graxo insaturado é um ácido graxo que tem átomos de hidrogênio faltando e tem um ou mais pontos de insaturação. Então, a gordura insaturada é um triglicerídeo que contém um ou mais ácidos graxos insaturados. E daí, entre os ácidos graxos insaturados, temos os monoinsaturados e os poliinsaturados. O mono é quando existe apenas um ponto de insaturação e o poli é quando existe dois ou mais pontos de insaturação, como vemos na imagem. Então, se tratando de gorduras saturadas, ácidos graxos saturados são principalmente oriundos de origem animal. A gordura do boi, a gordura do frango, a gordura do leite, por exemplo, são principalmente saturadas. E os ácidos graxos insaturados, as gorduras monoinsaturadas, ou melhor, os óleos insaturados, são principalmente presentes nos vegetais, assim como também no peixe. Lembrando que existem ácidos graxos que desobedecem essa regra. O óleo de coco, por exemplo, é mais saturado do que o creme de leite. E o óleo de palma é altamente saturado. Então, são de via de regra, nem sempre o óleo está na sua forma líquida e nem sempre a gordura está em sua forma sólida. Além disso, a gente sabe que existe um processo chamado hidrogenação, que as empresas fazem pegando óleos vegetais e colocando, adicionando hidrogênio nesses óleos, de forma a atingir uma temperatura super alta. E esses óleos passam a se tornar mais sólidos, em formato como se fossem gorduras. É assim que são fabricadas as margarinas. E por isso que a gente fala que é uma gordura hidrogenada. E daí, quando a gente tem essas gorduras hidrogenadas, temos uma alta probabilidade para se formar ácidos graxos trans. Que são ácidos graxos com uma conformação, em vez de cis, conformação química, está a conformação trans. Como vocês podem ver na imagem, essa diferença. Esses ácidos graxos, eles não são nada saudáveis de se consumir. A própria Organização Mundial da Saúde, dentre outros órgãos, recomendo que essa ingestão seja cada vez menor. Quanto menos, melhor. Se você quer uma dica muito boa, alguns alimentos, a própria lei permite que existe uma quantidade de ácidos graxos trans. E eles falam que não exista, porque se tiver menos que meio grama na porção, a empresa pode alegar que não existe gordura trans. Mas você vê lá na lista de ingredientes, gordura vegetal. Ora, se a gente discutiu que nos vegetais, os lipídios aparecem na forma de óleos, em forma líquida. Então, não era para existir gordura vegetal, a não ser que tivesse passado o processo de hidrogenação. Ou tivesse sido uma gordura utilizada, gordura de palma, óleo de coco, ou então qualquer tipo de produto vegetal que se possa admitir a conformidade de gordura, conformidade sólida. Fica a dica para vocês sempre olharem a lista de ingredientes desses alimentos. E terminando a parte de lipídios, a gente sabe que existe também, entre os ácidos graxos poliinsaturados, uns que são particularmente importantes para a saúde humana. O ácido graxo ômega 6 e o ômega 3. A gente vai acabar detalhando mais sobre esses ácidos graxos nas próximas aulas, ou melhor, no próximo módulo sobre os nutrientes e seu metabolismo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.